Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Samsung Rewards. Muda o seu programa de fidelidade, hein? Vai ficar melhor ainda, que tem mudanças legais ao Samsung Rewards. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, a partir do dia 12 de janeiro de 2023, o programa Samsung Rewards, aquele aplicativo que você paga por aproximação, usando os cartões cadastrados aqui no aplicativo do Samsung Rewards. Tem novidade e nós vamos passar para vocês as informações. Vamos então às notas referentes ao Samsung Rewards, o novo programa da Samsung. Veja, a partir do dia 12 de janeiro, o Samsung Rewards, que já faz parte do Samsung Pay, também poderá ser acessado no Samsung Members. Confira abaixo as principais mudanças do programa. A partir do dia 12 de janeiro, o Samsung Rewards, que já faz parte do Samsung Pay, também poderá ser acessado no Samsung Members. Confira abaixo as principais mudanças do programa. Validade dos pontos. Os pontos adquiridos a partir do dia 12 de janeiro de 2023 terão 24 meses de validade. Hoje é 3 meses, né? Então, olha isso que legal. 24, 2 anos para usar os pontos. Vai ser um luxo, né? Acesso ao programa. Acesse todas as informações do Samsung Rewards nos aplicativos Samsung Pay ou Samsung Member instalados no seu celular. Você deve concordar com os novos termos e condições do Samsung Rewards, além de utilizar a sua Samsung Account em todos os acessos à loja online Samsung para garantir e aproveitar os benefícios do programa. Como ganhar pontos Rewards, veja bem. Realize pagamentos com o seu Samsung Pay limitado a 30 transações elegíveis por mês, conforme nova política de pontos. O bronze de 0 a 10 compras com o Samsung Pay você ganha 5 pontos Rewards por compra. O prata, de 11 a 25 compras com o Samsung Pay, você vai ganhar 10 pontos Rewards por compra. E o ouro de 26 a 30 compras com o Samsung Pay, você vai ganhar 30 pontos Rewards por compra. Vamos lá. Loja online Samsung com o login da Samsung Account. Em breve você também poderá ganhar mais pontos Rewards nas compras da loja online Samsung, utilizando sua Samsung Account. Como utilizar os pontos Rewards? Samsung Rewards, né? Acesse a lista de benefícios, produtos, descontos e serviços disponíveis no Samsung Rewards, loja online Samsung. Em breve você também poderá utilizar seus pontos Rewards como desconto nas compras da loja Samsung, utilizando sua Samsung Account. Em caso de dúvidas ainda, você tem aqui o manual e nós vamos ver esse manual, o que ele diz, tá? Tem essa tabelinha que vocês estão vendo aí de bronze, né? Números de compras de 0 a 10, 5 pontos por compra efetuado. Então, por compra, 5 pontos, agora não mais, como antigamente era 10, 20, 30, né? Houve essa mudança, né? Que agora você comprava, por exemplo, 30 compras no bronze e ganhava 10 pontos, né? 30 compras no prata, 20 pontos. E 30 compras no ouro, 30 pontos, tá? Então, aqui mudou, foi as regrinhas de compras efetuadas e a quantidade de pontos para o bronze e prata, tá? E ele continua com a limitação de 30 compras efetuadas no mês pelo Samsung Pay, né? Então, se você tentar fazer mais que 30 compras para ganhar mais pontos e rewards, você não vai ganhar. Porque ele bloqueia com 30 compras para você ganhar pontos. Você pode continuar pagando por aproximação, mas não entra pontos para você no caso, tá? E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente. Devido a tela ser bloqueada para mostrar pelo Samsung, eu vou só fazer para vocês uma análise aqui. E você pode ver a transações, né? 30 a 30 transações que eu ganho porque sou ouro, né? E aí você se mantém ao ouro atingindo as pontas níveis, tá? Resgatar pontos, por exemplo, hoje não está legal os pontos, não. Eu já troquei duas ou três vezes o chinelo Havaianas com os pontos do Samsung Rewards. E troquei pontos no Livelo também aqui. Mas nesse momento, por exemplo, não tem nada de pontos bons aqui. Por exemplo, ganhe 12% off se você enviar 500 reais de pontos. Não acho legal isso. Crédito R$30 na Tire Bins, 6 mil pontos. Não é legal. R$30 de crédito na Hering, 6 mil pontos também. Também não acho legal, não. Na Nike, 9 mil pontos. Equivale a R$50 da Nike. Eu acho também muito pouco. Cerveja Box, 7.500 pontos. Quatro cervejas. E crédito R$20 na Havaianas equivale a 4 mil pontos. Ou seja, um chinelo Havaianas custa, vamos falar aí, R$30. Se você trocar 4 mil pontos por dia, a gente vai pagar R$10. Aí, ok. Esse da Havaianas é um melhorzinho por enquanto aqui. Mas vocês observam que eu não tenho pontos suficientes. Eu tenho 3.450 pontos. Então, eu não conseguiria trocar esses créditos da Havaianas com R$20 para poder trocar um par de chinelo, por exemplo. Mas é interessante. Eu já troquei aqui, por exemplo, um par de chinelo de graça com R$50, como se fosse R$50. Um chinelo de R$50 é top. Apesar que eu acredito que existe aquele chinelo mais simples da Havaianas por R$20. Deve ter. Acredito eu que sim. Porque eu já comprei esses dias com minha mãe um chinelo por R$19,90. No Carrefour. Então, acho que sim. Deve ter nas lojas. Porque aqui tem que ser nas lojas Havaianas. As lojas que tem no shopping e tal. Então, acredito que sim. Mas é interessante. Acredito eu que vão entrar novos parceiros e novos benefícios a mais aqui também com essa mudança aí. Uma porque os pontos não expirando, né? Tão rápido agora. 24 meses dá um tempo legal de pontos aí. Apesar que eles bloqueiam as suas compras para não ganhar pontos, né? Atingiu tantos pontos, atingiu tantas compras e não vai ganhar mais pontos. Acredito eu que os pontos que vão ficar válidos até 24 meses e ele vai conseguir atingir uns picos de produtos bons aí do Samsung Rewards. Um programa de graça, né? Além de você pagar com aproximação pelo celular, você acumula milhas e pontos no seu cartão de crédito junto ao seu banco. Então, você vai ganhar duas vezes pontos pelo cartão que você tem e mais Rewards pelo Samsung. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então. Vamos para os abraços, então. Elton Aquino, um grande abraço. Florencia de Itália, um grande abraço. Gustavo Alves, um grande abraço. Wanderlei Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto